O que pode uma menininha Num mundo tão vasto Na sua sozinha Ingrada Quantas ruas tenho pra seguir Tanto rumo tenho pra tomar Quem me aponta onde devo ir E ano bem ingrada Eu me afasto do meu rumo Eu me arrego do meu rumo Eu me entrego ao benedito De dois cabos e um martigo Eu me entrego ao benedito De dois cabos e um martigo Eu me arrego do meu rumo Eu me arrego do meu rumo Eu me arrego do meu rumo Eu me arrego do meu rumo